Saudações, videiras! É o seguinte, é o seguinte, vamos lá! Segundo passo, segundo passo para que você possa adquirir produtos dentro do programa Juntos Somos Mais. No meu caso aqui específico, eu quero ler um livro do Flávio Augusto. E para isso, a gente vai fazer o primeiro passo que nós já fizemos, que foi o cadastro dentro do programa. Agora o segundo passo, que é você trocar o valor de uma compra de um produto participante do programa Juntos Somos Mais por pontos. Então, o valor que está nesse comprovante, você vai trocar igualmente por pontos. Aqui eu tenho o valor total da nota 8.390, ou seja, eu vou trocar essa nota fiscal aqui por 8.390 pontos. Trocar a nota não, né? Só cadastrar para que eu possa converter o valor da nota em pontos. Para isso, você vai precisar do comprovante e de um simples smartphone, só. Legal? Então vamos lá! Vou entrar aqui, nesse sominho aqui, para eu poder fazer aqui o meu reconhecimento. Então aqui já está salvo, vou entrar. Então aqui, veja que do lado esquerdo você tem o que eles chamam de menu sanduíche, que é aquele menu comprimido. Vou clicar ele aqui, e vai aparecer vários menus aqui. Vamos lá! Para mim poder enviar a minha nota, o meu comprovante, eu vou aqui em meus comprovantes. Cliquei aqui, e aqui enviar comprovante. Não sei o que você viu ali, mas o meu saldo está a zero, tá? Selecionar arquivo. E aí vou lá na nota que eu já tirei a foto. Então essa nota pode... Eu tenho essa nota impressa, no caso, mas de repente essa nota veio para você através de um arquivo digital. Não tem problema, também é só clicar aqui, ó. Legal! E aqui concluído. Tá, comprovante enviado com sucesso. Vamos analisar o seu comprovante. Se estiver tudo certinho, os pontos serão disponibilizados na sua conta em até dois dias úteis. E aí, no próximo vídeo vai ser o quê? No próximo vídeo, eu quero trocar os pontos pelo livro de fato. Ok? Então aguarde o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Forte abraço. Valeu!